Viu o que eu falei na abertura? Quando eu falei lá, o professor pessoal mandou um mensagem pra mim, ele disse que eu falei errado, que ia dar o que? 42 graus? É isso que eu falei mesmo? Mas tava escrito 42 graus, é isso? Não! O pessoal tá bravo, ele disse que é 52, que 52, gente? Ué, se o marcador tá no sol, o tempo vai ficar marcando mais alto mesmo. Vamos falar desse assunto aqui, uma forte onda de calor atinge vários estados brasileiros. Entre eles, nós outros, né? Minas Gerais, no leste mineiro, região tradicionalmente conhecida pelas altas temperaturas, não tem sido diferente. Pra mais informações sobre esse, eles falam calorão, calorzão, chapa quente, que tem feito aqui em Governador Valadares, nossa região também, né? Nas cidades aqui da nossa área de cobertura, a gente recebe com muita alegria aqui no estúdio do Balanço Geral, a professora de climatologia do IFMG, Daniela Cunha. Essa manja muito. Vou falar com ela, vem comigo aqui, pra ela tá posicionada aqui. Boa tarde, professora, que bom recebê-la aqui. Boa tarde, Nico, prazer meu. Aqui, eu tô falando assim, é um sol, eu falo na abertura aqui, você que tá chegando em Governador Valadares, encosta o carro à direita e peça o seu sol. É um sol pra cada um. Que fenômeno é esse aqui, hein? É, aqui a gente já tem naturalmente a localização da cidade, a altitude que favorece o calor. E esses dias a gente ainda tá tendo um bloqueio na atmosfera aí, que tá fazendo com que o calor seja ainda maior, principalmente pra estação do ano, porque nós não chegamos no verão ainda. É, isso. Nós estamos na primavera. É, essa é a questão. Então o negócio já tá feio antes da hora. Mas a senhora trouxe alguns gráficos pra mostrar pra gente. Isso. Você vai roda pra gente aí, equipe, pra professora ir mostrando aqui. Fica à vontade, professora. Bom, aqui, justamente mostrando, nós temos aqui Minas Gerais, né, sobre Minas aqui, né, a nossa região tá nesse pontinho aqui. A gente observa que tá sem nada, ou seja, tá totalmente limpo. Essa é a situação do bloqueio atmosférico. Ou seja, a gente tem aqui uma alta pressão da atmosfera, nessa alta pressão o ar apenas desce, empurrando o calor pra superfície, não permite a subida do ar pra formar nuvens, como a gente tem nesses pontos vermelhos. Ah, sim. Então por isso que a gente tá sentindo essa onda de calor, né, porque nessa região aqui não tá tendo favorecimento pra formação das nuvens de chuva. E como é que a gente faz pra empurrar esse negócio pra cima de novo, professor? Aí a gente vai ver na próxima imagem. Ah, deixa eu ver aí. Na próxima imagem, o que a gente tá observando? No sul do país tá tendo a formação do ciclone, de uma frente fria. Sim, sim. Chovendo muito lá. Chovendo muito. E inclusive a gente começa já a ter pra hoje, isso era a anterior, a imagem de ontem, dos dias anteriores, pra hoje a gente começa a ter um resquíciozinho aqui de nuvens, tá vendo? Sobre a nossa região. Então, consequentemente, né, essas nuvens e essa frente que tá chegando, ela tá conseguindo, vai conseguir aos poucos romper esse bloqueio na atmosfera. Então, provavelmente, amanhã, principalmente na sexta-feira, a gente vai ter uma queda considerável aí, considerável pelo que nós estamos sentindo hoje, das temperaturas, né, voltando a ficar aí abaixo dos 30 graus. E é possível, inclusive, ter algumas pancadinhas de chuva aí, chuvas isoladas pela cidade. Então, o pessoal pergunta, né, essa pancada de chuva, essa chuva, ela vai vir, vai dar uma amenizada, mas pós-chuva, qual que é a tendência? Aí nós temos o próximo slide, a próxima figura. Aqui, ó, a tendência pra outubro, novembro e dezembro, os nossos próximos meses aí, que é primavera começando, quase começando o verão, né? Ou seja, a tendência não é boa, Nico, a tendência é de que as temperaturas, elas permaneçam mais elevadas, ou seja, a tendência é de que em torno de um grau, um grau e meio, acima da média, ou seja, a gente vai ter uma anomalia positiva de temperatura para esses próximos meses. Então, além de serem meses que, naturalmente, aqui na região já são quentes, a tendência é de que isso ainda fique um pouquinho mais quente. E mais intercala com alguma chuvinha aqui ou lá, ou vai direto? Sim, é, outubro a gente não vai ter muita chuva, assim, é, começa a estação chuvosa, né, no mês de outubro, é um volume baixo e a tendência pra esse ano é que seja um pouco abaixo da média. Mas em novembro, a gente já começa a ter a chuva pra dar uma amenizada maior e uma chuva, inclusive com a tendência de ser acima do normalmente esperado, mais chuvoso. E isso não tem como ficar inconformado, né? A realidade, ela tá aí posta, né? Tá aí posta. E a gente observa que, no próximo slide, inclusive, a gente pode observar aqui, é, isso aqui é uma mancha vermelha que está, né, sobre o Oceano Pacífico. Essas manchas mais avermelhadas indicam o aquecimento do Oceano Pacífico. Então, uma das explicações pra esse calor excessivo desse ano, inclusive, não é a primeira onda de calor que a gente passa por ela, né, é justamente o aquecimento dessas águas do Oceano Pacífico, que é o chamado fenômeno El Ninho. El Ninho. Então, o aquecimento dessas águas aqui altera a circulação da atmosfera aqui no Brasil. E pra nós, essa circulação da atmosfera alterada ocasiona, especificamente, as temperaturas mais elevadas. Bem explicado. Então, a gente é tomar muita água, comer muita fruta, comer comida leve, abandonar a feijoada por esses dias e esperar o que que vem por aí, né, professora? É, é bem assim, né, meu irmão não vai gostar não, porque ele vem de feijoada, ele tem um bar, mas, infelizmente, de sexta pra sábado ainda dá, porque vai ter uma queda na temperatura, então, ainda vai poder voltar aí com a comida um pouquinho mais forte, mas a tendência realmente é que, principalmente a água, porque a umidade relativa do ar, nesses dias mais quentes, ela está realmente muito baixa, ficando, e aí abaixa até de 20%. É, e vale a dica, especialmente pra crianças, né, professora, pra idosos, né, as pessoas com problemas respiratórios, né? Hipertensos, né, diabéticos. E procurar uma sombrinha sempre, né, não ficar muito exposto ao sol, evitar esse sol excessivo, especialmente a partir das 10 da manhã, que é um sol mais escaldante, né? Com certeza. Mais abrupto. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, mais uma vez. Por sua parceria, pela ajuda, explicação técnica aqui no Balanço Geral. Muito obrigado, minha. Estamos sempre juntos aí. Vem comigo aqui, é legal, né? A professora é sempre cortês, e a professora tem um diferencial, né, produção? Ela consegue, na organização da agenda dela, além das aulas, né, que ela é uma competente professora, ela consegue nos atender, digamos, nos atender a todos nós, da mídia aqui de Valadares e da região, né? Isso é uma simpatia de pessoa, né? Ela não é exclusiva de um canal, naturalmente, ela pertence ao EFMG, mas a gente agradece a parceria dela com a gente e com as demais emissoras também, é bom ouvir um profissional assim, né?